O navio já tá quase aqui! Rápido! Trancada. Capitão Rodovalho, aqui é o Ryder. Ryder, é você mesmo! Eu não consigo enxergar nada com esse nevoeiro. Não consigo fazer praticamente nada. A porta do farol tá trancada. Você sabe se tem alguma chave aqui por perto? Claro, tá bem aqui. Ela tá bem segura. Ai, mas isso não ajuda muito, né? A gente tem que achar outra forma de entrar. Espera um pouco, Capitão. O nevoeiro tá aumentando! Eu não consigo enxergar... Chase, jogue a sua rede na parede do farol. Bem embaixo da janela. Pode deixar, senhor. Roo! Roo! Isso! Uau! Que ótima ideia! Eu entrei! Já desço logo! Roo! Vamos nessa! Isso! Gostei! Muito bem, Ryder. Vamos rápido! Farol da Ilha da Foca. Não escuta, Farol. Aqui é o capitão do navio Princesa Maria. Não estamos vendo o farol. Câmbio! Aqui é o farol da Ilha da Foca, Capitão. O farol vai ligar... Roo! Roo! Agora! Roo! Nós conseguimos te ver, farol da Ilha da Foca. Nós vamos desviar de vocês e das pedras. Obrigado. Câmbio e desligo. Roo! 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 Patrulha canina, conseguiram! E foi na hora exata! Bom trabalho, Zuma e Chase! É, vocês fizeram um bom trabalho, filhotes. Muito bem! Yeah! Óculos de sol à noite? São pra quê? São pra eu consertar o farol. Protejam os olhos, pessoal! Obrigado novamente, Ryder. Você e a patrulha canina salvaram o dia, o cruzeiro, e eu também. Sempre que precisar. Se estiverem apuros, é só latir por ajuda. Eu não consigo olhar! Eu não consigo olhar! Mas eu tenho que olhar! Não, essa não é! Melhor eu ir mais alto! Olá, pequeno frango. Você não é uma gracinha? Olha lá, prefeito Hamdinger. A prefeita Kudway está nos alcançando. Parece que eles levantaram aquela velha e empoeirada sacola de vento no ar. E o balão está funcionando também. Força total, adiante! Prontinho! Esse filhote vai voar! Lá está a prefeita Kudway, indo em direção à Ilha da Foca. O que foi isso? Ryder! Oh, viva! Essa não! Eu não consigo olhar! Tá pronto, Ryder! Eu vou te balançar até o balão! Será que pode me dar uma mãozinha aqui, prefeita Kudway? Ótimo! Agora me puxa pra dentro! Eu consegui! Você conseguiu! A gente conseguiu! Bom trabalho! Agora vamos voltar à corrida. Eu já estou seguro, Skye. Te vejo na linha de chegada. Copiado! Vão ganhar aquele troféu! Obrigada, Ryder! Eu estou tão feliz que está tudo bem agora! Não exatamente. Foi por pouco. Tudo bem, prefeita? Preparada pra ganhar essa corrida? Corrida? Eu já tinha esquecido! Tá comigo? Com você pra vencer! Até agora a corrida está muito fácil! Parece que vai ser mais um ano de vitória pra Cidade Baixa da Névoa! O que foi? O quê? Como é que vocês foram parar aí? Essa corrida está no papo, prefeito Hamdinger! Não se preocupem! A gente espera por vocês! Na linha de chegada! Eu nunca perdi uma corrida na vida e não vai ser dessa vez, não! Atrás deles! É a montanha do Jake! A linha de chegada fica do outro lado. O vento está mais forte e pra cima. Assim temos mais chance de ganhar. O que você me diz? Para o alto e bem longe! Eles estão na nossa frente! Mais alto! Mais alto! Vamos! Força total adiante! Lá está a linha de chegada! Lá vem eles! Vai, Bahia da Aventura! Ei, Jake! E aí? Demais! Eu tenho que preparar um discurso de vitória! Eu espero que possa usá-lo! O Hamdinger passou na nossa frente! A gente vai ter que ir mais rápido se quisermos cruzar a linha de chegada primeiro! Está preparada, prefeita? Estou pronta pra ganhar! A vitória está no papo! Mas como? A prefeita Goodway e a Bahia da Aventura ganharam! A gente ganhou! Ah, o que eu posso dizer? Eu acho que esse troféu pertence a você esse ano, prefeita Goodway! Não! Ele pertence ao Ryder e a sua leal patrulha canina! Isso pede uma comemoração! Subir na prancha e ir! Espera! Uou! Lado errado! Não, cara! Eu disse pra segurar a prancha! Essa ladeira é muito ígrime! Não passe da cerca de neve! Cuidado com o trenó de resgate! Senta, carinha! Tudo bem! Eu já sentei! Eu já sentei! Agora eu estou no trenó! Demais! Fica calmo, Alex! Eu vou te pegar! Ah, cara! Aguenta firme, Alex! Estou quase te alcançando! Pela pegada! Se segura! Uou! Essa foi por pouco? Jake, isso foi irado! Não, cara! Eu... Isso foi tão legal, Jake! Ah, desculpa, carinha, mas isso não foi nada legal. A gente não consegue subir em segurança e não tem nenhum jeito de descer com a prancha até lá embaixo. A gente está preso! Me desculpa, Jake. Eu não queria prender a gente aqui. Raider! Patrulha canina! Alguém! Socorro! Raider! Patrulha canina! Que bom que estão aqui! Essa elefanta aí não marcou o hora. Vem pegar, Eunice! Amendoim! Eu sabia que a patrulha me ajudaria. Vamos lá, Rocky. Tente levá-la até o celeiro da fazendeira Yumi. Vamos lá! Amendoim! Pegue seu amendoim! Vem cá, Eunice! Obrigada, Raider! Muito bem, Eunice. Entra aqui. Espera, Eunice! Calma, garota. Isso, descanse enquanto o Raider encontra seu bebê. Prontinho. Uma mamãe elefanta a salvo. Agora só falta beber. Chase, já conseguiu encontrar a Ellie? Eu segui a trilha dela até o restaurante do Sr. Porter. Mas eu não estou vendo ela. Espera um pouco. A gente está indo aí. A trilha acaba aqui, Raider. Parece que a Ellie quebrou essa escada. Subiu nela. Ela fez igualzinho como ela faz no circo. A Ellie adora escalar as coisas. Essa não. Ela adora pular também. É a melhor parte do número dela. Mas no circo ela pula numa cama elástica. Rocky! Onde está o colchão que os filhotes estavam pulando hoje cedo? No caminhão. Para que jogar fora se a gente pode guardar? Precisamos de uma cama elástica antes que a Ellie tente fazer o seu número. O colchão de ar está vazio. Eu vou encher. Chase, use o megafone. Senhoras e senhores, em alguns instantes, a incrível Ellie vai fazer um salto ousado. Já está cheio. Cheio. Bom trabalho. Você salvou o show. E agora, finalmente, o momento que todos esperavam. O salto espetacular da Ellie, a elefanta. Boa, Ellie! Oh, que fofura. Oh, quer dizer, mais um trabalho bem feito. Obrigado, Ryder. Você e seus filhotes salvaram o meu circo. É pra isso que a gente está aqui. Se precisar da gente, é só latir por ajuda. Adeus, pessoal! Alex, espera! Você está indo muito rápido. Venham cá, filhotes. Vamos lá. Olha só pra mim! Uau! Está rápido. Um pouco rápido demais. Socorro! Mais devagar. Use os freios. Não consigo colocar os pés de volta nos pedais. Está girando muito rápido. Chase, pare o tráfego no final do caminho. O Chase está no caso. Pare, por favor. Emergência da Patrulha Canina em andamento. Não se preocupe, Alex. A Patrulha Canina está aqui. Skye, eu preciso de você e do seu helicóptero na ponte. Depressa! Vamos levantar voo! Continue reto na ponte. Vai dar tudo certo. Skye, você consegue pescar o triciclo? Você é quem manda, Ryder. Errei! Vou tentar de novo. Quase conseguindo. Consegui! Valeu, Skye! Isso! Pelo voo! Foi mesmo um ótimo voo. Ah, não foi nada demais. Você está bem, Alex? Eu estou bem. Eu não conseguia parar. O triciclo é super demais. Eu acho que a gente precisa mudar o sistema do freio. Alex! Desculpa, Ryder. Foi tudo culpa minha. Se eu começasse devagar, como você falou, isso não teria acontecido. Está tudo bem, Alex. Mas sempre que experimento uma coisa nova, você tem que começar com calma. Eu sei. É que eu só queria ser como você, Ryder. Está tudo bem, Alex? Estou ótimo. Obrigado, Skye, Chase e Rocky e Ryder e toda a Patrulha Canina. Me salvaram e salvaram meu triciclo. Não foi nada. Sem problema. Sempre que precisar da gente, é só latir por ajuda. Vocês foram bons filhotes hoje. Que tal a gente ir para a barraca de limonada? Eba! Vamos apostar a uma corrida. Alex! Uh-oh. Eu quis dizer, vamos devagar. Vamos lá! Legal! Tchau! 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 Tchau!